Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente e praticagem do Brasil, no rumo certo. Apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Mentalidade marítima. Olha, a mentalidade marítima eu acho fundamental. Eu até parabenizo a sua iniciativa em trabalhar na divulgação dessa mentalidade marítima que eu entendo que ainda está em fase de consolidação no nosso Brasil. Um país como o nosso, de dimensões continentais, com mais de 8 mil quilômetros de costa, é importante que a nossa sociedade, a nossa população tenha plena consciência da importância do mar para o nosso país. E dentro desse contexto, a nossa Marinha introduziu um conceito de Amazônia Azul, o mar de todos os brasileiros. Então, acho fundamental que nós entendamos a importância do mar para todos nós, a importância da Marinha Mercante e também, por que não, de forma muito especial, a importância da Marinha do Brasil para cuidar desse importante patrimônio que é a nossa Amazônia Azul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto